Mas que o Presidente da República decide estender o estado de emergência com o regulamento do governo aprova e a implementação da flexibilidade, mas a Conferência Episcopal Timorense se dá o que a decisão autoritiva a atividade missa em São Paulo. Também o Arcebispo Hakla Khenkata, Conferência Episcopal Timorense, se continua a acompanhar o progresso e a situação geral, liga o COVID-19 e a Timor-Leste. O governo do Arcebispo Hakla Khenkata acompanha a situação do COVID-19. Quando a situação normaliza o COVID-19, nós estamos com a esperança de que o governo do Arcebispo Hakla Khenkata contribui a lutar, depois do mês do Arcebispo Hakla Khenkata é reativa para o outro lado. Mas isso depende do número do COVID-19. Quando o governo do Arcebispo Hakla Khenkata controla o COVID-19, o Norte é confuso de naturalização e o nosso país. Por isso é que nós somos pratos, mas nós temos que o ambiente ambiental. Certamente, a gente, no domingo, no domingo, no domingo, a gente tem que abrir a casa, onde você tem que abrir a casa, ou você tem que abrir a casa, ou você tem que ouvir a casa, ou você vai liberar a casa. O quê? É a situação obrigada. A gente não vai participar de essa missa, mas a gente ainda faz parte da missa. Eles participam. Nós sabemos que a missa está promessa na missa, confessa, comunga. E a gente não vai participar, eles vão sentir uma imensa espiritualmente. para a igreja, para a prática, para a igreja espiritual. E daí é uma barra que sente, não é uma barra que reenjela. Antes, na nossa conferência, Episcopal Timorense, composto do Cidiocese Tolo, Anê Santilli, Baucao, Noma Liana, decide estender provisório a atividade missa, a participação será necessária. Não é possível cumprir regra distância social, não distância físico, onde prevê a Covid-19 e a Timor-Leste. Mai besarane será, beleparticipa missa Lihusi Media Electronica. Felicitas Borges, Tito Liviu, GMN. E aí Legenda Adriana Zanotto